Fala aí, rapazes, beleza? Tudo certo? Você se fala com vocês, é o Homem, galera, sim, somos de volta para mais vídeo do Resident Evil 4, beleza? Estamos aqui com a Ashley, todos fodidos, não está entrando o menu, nem as armas. Tá, então só tem aqui o menu do jogo, com o seu pause, então vamos lá, né, salvar a Ashley agora. E a gente, né? Acho que a gente já deve estar chegando já no final, galera. Bom, então acho que não vai ter inimigos aqui, acho que agora é só o Saddler que a gente vai ter que enfrentar, provavelmente, tá, galera? Então, quando chegar no Mercador... Quando chegar no Mercador, eu vou... Fazer o upgrade em todas as minhas armas e comprar a Rocket Launcher, tá? Vamos lá, Leon, consegue, meu amigo. Repete sim. Agora, Leon, perdeu uma albrada, vocês viram? Muito problema. Não. 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 Ele é brabo, rapaz, vai atirando. God damn it. Vamos, Leon, você consegue. Não. Vamos lá, meu amigo. Você é brabo. Você é o melhor do Resident Evil. Você não dá porrada em pedra rolando e destrói ela com um soco? Mas tudo bem. Está ali a cadeirinha. É. Você vai primeiro. Não, cara. Como eu disse, eu vou te segurar. Eu vou te segurar. Não há nada. Não há nada. Agora é a Ashley fazer isso com o Leon, né? Imagina a mina levantar o Leon, velho. Passar uma save aqui, né? Bora. Vamos pro último capítulo, galera. Capítulo 16. Ashley. Ashley. Eu estou aqui. Eu pensei que você ia morrer. Ok. Você fez isso. Sim. Sim, eu fiz isso. Vocês. Você pode se sentar? A minha mão? Sim, eu encontrei. Eu acho que diz que podemos sair se vamos assim. A Ashley ficou bem melhor nesse remake, né? Há duas maneiras de erradicar as plagas, injeção de antígenos e cirurgia. Se o parasita não tiver entrado em incubação, ele pode ser tratado com a administração direta do antígeno no corpo. Mas se a incubação já tiver começado, não há muito a fazer, além de retardar o crescimento. Com cirurgia, a plaga pode ser atacada e eliminada usando um cumprimento de onda específico de radiação. Mas isso também tem seu risco. Se o parasita estiver fixado ao sistema nervoso do hospedeiro, este passar por dores pungentes e não há anestesia eficaz para esse tipo de procedimento. A remoção cirúrgica traz riscos consideráveis mesmo antes do parasita estar totalmente desenvolvido. Uma vez que tenha sido desenvolvido por completo, tarde demais. A remoção do parasita mataria o hospedeiro. Mas, com o que se lembra com a coceira coelha, a morte pode ser encarada como uma dádiva. Verdade. Ah, ele dá a Europa. Luiz acha que é ali no meio, né, Luiz? Não se engane achando que as plagas são apenas ferramentas para criar armas biológicas potentes. Seu valor e reais são na habilidade de controle. Independente da hostilidade de um indivíduo, uma única injeção transforma qualquer um em um servo fiel. Para que usar espiões se você pode transformar o inimigo de ontem no área de hoje? Encontrar um único agente interno pode avançar uma organização inteira ou até mesmo um país. A produção em massa de espécie superior já é possível dermos poder ao Sadr. Seus próximos fases são bem claros. Imagine só se Sadr tivesse todo esse controle. Seis bilhões de servos, aliás, sob seu comando total. Não haveria oposição e nem guerra. Talvez, pela primeira vez na história humana, o mundo conheceria a paz. Mas sei como o Sadr e os outros oprimem o povo desta ilha gerações. Sei como ele os trata. Isso não é jeito de viver e por causa disso não vou deixar isso acontecer. Boa. Minha caderninha tinha alguma coisa aqui. É. Justo. Tem itens aqui? Deixa eu ir mais pra frente ali. O que é isso aqui? Tá bem que agora desligou, né? Pronto. A amostra que comecei a chamar de âmbar estava esquecida no depósito juntando poeira. Antigamente, tínhamos diversas espécies para realizar experimentos, então faz sentido que essa tenha sido subestimada. Na verdade, eu só a levei de volta para o meu laboratório por causa do seu formato peculiar. Depois de uma análise básica, eu mudei de ideia. O âmbar possui uma característica muito singular. Apesar de pequeno e de estar em estado suspeito, ele contém os mesmos órgãos encontrados na espécie dominante e encontrado apenas o próprio Saddler. Quando totalmente desenvolvido, o âmbar pode se equiparar ou até superar o poder de Saddler. Infelizmente, o âmbar foi confiscado por Saddler antes que minha pesquisa pudesse progredir a mais. Talvez ele se suspeite de mim e preciso conseguir aquela amostra de novo e fugir para continuar a pesquisa em outro lugar. É nunca o jeito de combater Saddler. Claro, acho que também não posso confiar nesse grupo de fora, mas eu cheguei até aqui. Tomara que eu consiga usar minha lábia para escapar dessa também. O mundo depende disso. Alguém tinha um campo de diluído na Umbrella Labs. Exatamente. Vamos dar um item. Assunto. Sobre o nosso acordo. De Luiz. Coletei os dados de pesquisa que você queria. Encontre-me na hora ou no lugar definido. Para deixar claro, não dá para ver direito para quem que é. Para deixar claro, você vai me tirar daqui de qualquer jeito se eu te levar no material, certo? Ah, D-A-W, Ida Wong. Espero que você não tenha se esquecido o Umbar. Sem ele, o lado sou inútil. Seria uma pena desperdiçar o seu lugar. Então não me faça voltar de mãos vazias. Acho que você ainda se lembra da ceia. Eita, fé. Arrotei. Relaxa, eu não esqueci. E não se preocupe com o Umbar. Eu me viro. Será que você pode pegar o máximo de cigarro para mim no caminho? Qualquer marca serve. Vai, então. Luiz. Ele estava tentando pegar o Umbar para tentar desfazer. o que foi feito lá inicialmente com o Saddler. Aqui não tem mais nada. Vamos lá para frente. Tá, peraí. Tem algum... tesourinho aqui que eu estou vendo. Ali. Estava em cima. Aqui eu não vou poder sair, pelo jeito, né? Então vamos dar uma olhada boa aqui. E aí? Desculpa. Como eu disse, nós somos uma equipe. Ah, tu vai voltar. Ah, a gente vai voltar para o santuário, legal. A gente lá vai ter bichos, né? Opa, munição de fuzil. Isso aqui vai servir para o Sadler, né? Vai ser cursos. Eles já estão dando munições para a gente aqui. Deixa eu ver como é que está o nosso inventário. Puta, está lotado, hein? E aí, galera? Então, eu faço mais alguma munição aqui. Eu vou precisar de espaço também, né? Eu vou fazer a munição de Magnum, galera. Como é que faz a munição de Magnum? 17. Vai fazer três munições de Magnum. Caraca. Tá, vamos segurar. Vamos ver o que vai acontecer aqui para frente, né? Salvou. A hora que eu descer aqui vai dar ruim, certo? Os itens estão lá na frente. Eu não vi o bicho. Eu não vi o bicho. Eu posso ver aqui. Ah, não. Mas eu quero buscar aquele item lá. Tá, peraí. O caminho é por aqui, tá? Ah, tô vendo você. Fica se fingindo de pedra aí, ô filho da mãe. Nas profundezas da terra dos castelos, que eu sei minha fé, ó. Ó, contemple os vestígios divinos deixados neste mundo. Tudo começa aqui. Tá, tem alguma parada aqui que eu não tô vendo. Ah, aqui o cetro, né? Pingente. Gostei. Tá, louvado sejam os insetos sagrados, o paraíso na terra nos foi prometido. Homem, mulher ou criança, é o amor dele não discrimina. Fera, peixe ou pássaro, todas as criaturas serão igualmente abençoadas. Louvado sejam os insetos sagrados, somos muitos servos de Deus. Sua sabedoria superará qualquer montanha. Sonho, hipotênese cruzada com esse ano, blá, 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 blá. Tá. Foi tudo aqui? Foi, então vamos voltar. Vamos ficar esperto ali, né? Pra ver se não aparece nenhum jabo ruim, né? Vem, let's bora. Vem, Ash. Opa, pavurinha. Agora que eu não tenho mais nada pra guardar mesmo. Ai, cacete. Bom, mas acho que a gente tá bem preparado pro Saddler, né? Eu tô vendo você. Cuidado aí. Filho da mãe? Filho da mãe, velho. Onde que ele veio? Olha o mercador ali. Tá, galera. Talvez seja o último mercador do jogo. Então vamos aproveitar. Ganhou um troféuzinho. Invasor. Acho que eu achei todos os... Tá. Não tenho mais itens. Tá, deixa eu salvar aqui. Bom, galera, então agora é o seguinte. Vamos pro Saddler. Deu 20 minutinhos aí. Acho que eu vou deixar a batalha pro último vídeo, tá, galera? Tá, galera, não. Tá, galera, não. Então, beleza. Então, deixa eu até anotar o save. Tá, eu já entendi o jogo. Deixa eu ver qual que foi o save que eu fiz. 109. 109 final. Beleza. Bom, tá anotado aqui. Bom, vamos fazer algumas coisas aqui. Como a gente já vai anotar com o Saddler, eu já vou fazer balas de Magnum. Beleza? É... Vou fazer mais uma aqui. Aqui dá pra fabricar com... Não. Eu não sei se eu vou usar essa... Esse aqui eu vou guardar. Porque acho que a gente não vai usar mais esse termal. Armazenar. Beleza. Eu não sei se a metralhadora eu vou usar. Porque eu não sei se vai vir outros inimigos. Provavelmente deve vir, né? Devem vir outros inimigos. Beleza. É... O que mais? Acho que eu vou... Eu preciso pegar o... Rocket Launcher. O que eu vou pegar ele? Com tudo isso aqui. Deixa eu pegar mais o bagulho que tá aqui. O que tem aqui? Ah, é dinheiro. Beleza. Acho que eu vou fazer mais uma de... De Magna, viu? Beleza. Dá pra fazer mais ainda. Eu vou aumentar aqui então o poder dessa daqui. Beleza. É... Bom, vamos lá. Sem espaço. Nossa, eu preciso de muito espaço, né? Espera aí. Ai, caraca que... Mano, tô com 18. Tô com um monte de bala de Magna. Beleza. Vou pegar umas balas de fuzil, eu acho a mais. Boa. Ganhei um bônus ali. É... Dá pra fazer mais bala de Magna. É que eu não sei se vai ver mais inimigos, né? Deixa eu ver se eu comprar o... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze... Mano, não dá, velho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Tem espaço certinho. Tá. Deixa eu arrumar minha... É... Puta merda. Isso aqui eu odeio arrumar essas paradas. Como é que eu movo aqui? Aqui. Não? Acho que vai dar. Acho que vai dar não. Vai dar, né? Porra. Peraí. Ah, tá. Preciso de dezesseis. É dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze. Então, pega isso aqui. Vira aqui. Vira a dar, né? Vira a dar, né? Vira a dar, né? Vira a dar, né? Não é meu lugar para salvar, realmente. Mas, às vezes, as coisas são mais interessantes se você mantém um nível de jogo para você. Não é? Vira a dar, né? Coração, combate. É... Uso único. Puta merda. Vocês acham ou não que eu vou errar essa parada? Bom. Bom, galera. Vamos desse jeito mesmo. Eu já fiz um save game. Vamos ver o que vai rolar aqui. Bom, deixa eu ver mais um negócio. Tem mais dinheiro, né? Eu vou aumentar, então, com a capacidade de munição das paradas aqui. Os seus armas estão em boas mãos, irmão. Eu acho que esse tipo de trabalho é sobre finesse, estrangeiro. O pequeno vai um longo caminho. Você vai ver. Posso vender a chave, o pingente, o lingote, o pêlo da Azul. Bom, agora eu posso pegar e botar o poder máximo essa parada aqui. Deixa eu pegar a minha máscara. Como eu não tenho mais... Queria ver que a gente não vai ter mais tesouro. Eu vou vender essa porra aqui. Bem-vindo. Obrigado. Caralho, melhor eu posso vender tudo isso aqui, né? Seguro essa ervinha aqui. Vai que eu precise, né? Acho que mira Bielcensoro talvez a gente não precise mais usar. Eu não sei. Olha lá, galera. Vamos embora. Então, aqui vai dar ruim, né? E a Aida? A ervinha vermelha ali. A ervinha verde, barril. Eu acho que ele vai me levar. Vamos embora, galera. Salvou. Estou aqui. Não vou ter muito tempo. Ok. A Aida! Caraca, já deu meia hora. Nem vi. E aí, vai meia hora. Vamos embora. E aí, vai. Obrigado. Não. Não vai. O que é isso? Eita Galera Seguinte Vamos continuar essa batalha no próximo vídeo Porque deu meia hora de vídeo, eu nem vi Então eu juro Próximo vídeo é o final, beleza? A gente finaliza essa parada Espero que você tenha curtido, gente Se inscreve no canal, deixa o like, que ajuda a gente bastante Tá bom? Valeu, gente Tchau